Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal do Gerra Oliveira. Hoje eu trouxe mais uma gameplay para o canal, eu vou deixar vocês com o vídeo. Espero que vocês gostem da partida. Eu volto daqui a pouco. Recarregar e mobilizar. Zona de conflito. Asegurem os objetivos. Zona de conflito identificada. A zona de conflito está controlada. Passamos à frente. Contestando a zona de conflito. Zona de conflito contestada. Perdemos a zona de conflito. Perdemos a liderança. A zona de conflito está controlada. Entendamos a luta. Aplausos Zona de conflito identificada Estabelecer helicóptero de franco-atiradores acima A zona de conflito está controlada Disparando o dar do sensor Inimigos estão destruindo nosso sinalizador de inserção tática Contestando a zona de conflito Zona de conflito identificada Os inimigos estão com a zona de conflito A zona de conflito está segura Transfira o controle do recurso de inserção Zona de conflito perdida Vante inimigo acima Zona de conflito identificada A zona de conflito está segura Sinalizador de inserção tática usado A vantagem é nossa Inimigos estão destruindo nosso sinalizador de inserção tática Dado sensor lançado Contestando a zona de conflito Recon autorizando o envio do Vante Zona de conflito Zona de conflito contestada Zona de conflito localizada A zona de conflito está controlada Profit deletado Segura Profit deletado Zona de conflito contestada A vitória está próxima Tentem buscar Hacker inimiga tentando invadir nosso sistema Inimigos no controle do nosso Vante Inimigos no controle do nosso Vante Zona de conflito identificada A zona de conflito está controlada Zona de conflito contestada Zona de conflito perdida A zona de conflito está segura Expirado Sentinela acionada Sinalizador de inserção tática aliado desativado Zona de conflito localizada A zona de conflito está controlada A zona de conflito está controlada Zona de conflito contestada Disparando o dar do sensor Inimigos desativaram nossa sentinela A zona de conflito está controlada A zona de conflito está controlada A zona de conflito está controlada Pintando alvos Zona de conflito Zona de conflito perdida Zona de conflito localizada A zona de conflito está segura Boa luta Hora de receber o pagamento Pessoal chegamos ao final aí de mais uma gameplay Espero que vocês tenham gostado aí da partida Eu vou pedir para vocês aí se não for inscrito Se inscreva no canal Deixe seu like Compartilhe aí na sua rede social Comente os nossos vídeos E aguardo vocês aí no próximo vídeo Um abraço do Jair Oliveira Tchau